Olá, estamos de volta com a teleconferência sobre a expansão dos serviços de proteção social básica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Continuamos então com a presença da Maria do Socorro Tabosa, que vai falar um pouquinho para a gente sobre os prazos e os procedimentos da expansão sócio-assistencial para o cofinanciamento federal para o PAIF em CRAS e para a oferta de serviços e ações de proteção social básica executados por equipe volante que integra o CRAS em funcionamento. E também tirarmos dúvidas sobre a senha do sistema, a gente vai contar com a participação então da coordenação da Camila Rodrigues Sato, que faz parte da coordenação geral da rede suas. Bom, então vamos lá começar com as nossas informações. Socorro, em relação à questão das normativas e dos documentos de orientação. Onde esses documentos e as normativas estão disponíveis? Bem, Renata, a gente para garantir o acesso de todos, todos os gestores e técnicos do MDS, a gente está disponibilizando todo esse material no site. Então, você entra no site do MDS, que é www.mds.gov.br, você vai encontrar um menu do seu lado esquerdo e onde tem assistência social, você clica em assistência social, em seguida tem uma barra superior e você vai encontrar proteção social básica. Você clica em proteção social básica, vai abrir uma página e você vai identificar logo um banner onde está escrito, saiba mais. Então, está lá, expansão, serviços assistenciais 2011. Todas as normativas, as duas resoluções, a do CNAS e da CITI, mas algumas orientações técnicas que a gente está elaborando sobre equipe volante, sobre como o PAIF deve ser organizado e trabalhado por equipes volantes e por CRAS, enfim, algumas outras orientações referentes a como executar os serviços estão nesse link. Bom, e como que vai acontecer essa expansão e como que vão ser essas etapas, então, de aceite dos CRAS e dessas equipes volantes? Então, o acesso ao, a possibilidade de ter um serviço, né, desse, o PAIF no CRAS ou serviços executados por equipe volante vai ser por um termo de aceite disponibilizado também no site do MDS. Acredito que no mais tardar, amanhã ou depois de amanhã, ele entra no ar, não se preocupe porque os municípios serão avisados, serão informados. Eu solicito que entrem no site do MDS periodicamente porque vai estar lá o aviso e a informação. Vamos encaminhar também e-mails para os gestores informando a disponibilidade desse termo de aceite. Então, são quatro etapas de expansão. Uma é o aceite do gestor, onde o gestor vai verificar as condições do seu município para receber aquele, aqueles serviços e vai ver as condições que estão dispostas, né, para ele aceitar aquilo, quais são as condições. Ele faz como se fosse um contrato com o MDS, né, ele lê as condições e diz, aceito essa expansão. Posteriormente, após esse aceite, vai liberar o termo de aceite para que o conselho de assistência social do município ou do DF, ele possa fazer a aprovação desse aceite. Após a aprovação do aceite, é importante que o município, ele tenha um prazo de 100 dias para implantar o serviço. Esse é o prazo regulamentar. Ele tem que implantar o serviço e demonstrar no Cade Suas, que é o sistema do Sistema Único, que informa a implantação ou não de uma unidade pública. Então, o prazo será do dia 8 de fevereiro e o prazo até o dia 8 de fevereiro e o prazo suplementar, que são mais três meses que ele ganha para a equipe volante, no dia 8 de março. No caso do CRAS, né, na implantação do CRAS, ele tem do dia 8 de fevereiro, que é o prazo suplementar, o prazo regulamentar e o prazo suplementar vai até o dia 11 de 12, 11 de dezembro. Após isso, ele pode, por uma solicitação com justificativa, ter um prazo adicional. Mas é importante que ele vai receber o recurso financeiro só até o prazo regulamentar. Para a equipe volante, 8 de janeiro, 8 de fevereiro e para o PAIF, 8 de fevereiro. Ok? Em seguida, os estados entram com acompanhamento. Após a informação de implantação do serviço, o estado se organiza para fazer o acompanhamento desse serviço e informar para o MDS a implantação ou não ou as condições de implantação no módulo específico de acompanhamento do estado através de um parecer técnico. Bom, então, para que os municípios e o Distrito Federal, eles possam entrar nesse termo de aceite, eles têm que ter acesso a essa nova senha que está sendo implantada pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Camila, eu queria que você explicasse o que muda nessa nova política de senhas. Com a nova política de senhas, o acesso para os municípios aos sistemas da rede SUAS é através do CPF. Então, o login não é mais um login único, que era até para os municípios, para as secretarias começavam com o CAD e para os conselhos com o CM. Agora é o CPF do gestor e do presidente do conselho. Então, o que muda basicamente para todos os sistemas, o que já está implementado também para o CAD SUAS, para o SUAS Web, o censo já está nessa nova política de senhas e todos os demais sistemas que forem entrando é através do CPF o acesso. Pois é, e aí esse acesso por meio do CPF faz alguma alteração, tem alguma alteração para esse gestor ou não? Tem. O que a gente tem orientado muito é que todos os gestores, tanto o secretário de assistência social, quanto o presidente do conselho, precisam estar com seu cadastro atualizado no CAD SUAS. É de extrema importância. Sem essa atualização, eles não recebem a senha. Nós começamos o envio das senhas em julho, muitos municípios já entraram, já acessaram, mas alguns ainda não verificaram o e-mail, não fizeram o passo a passo. Então, o que deve ser feito? O MDS, através da coordenação da rede SUAS, enviou o e-mail para esses gestores e presidentes do conselho. Eles precisam acessar o link, que vai no endereço de e-mail, vai um link de acesso ao sistema SAA, que é Sistema de Autenticação e Autorização, vai o login que é o CPF e uma senha inicial. Ele clicando nesse link, ele vai colocar o login e a senha recebidos e vai ser solicitado que altere essa senha. Após a alteração dessa senha, é obrigatória a indicação de um administrador adjunto, que a gente chama, que é a pessoa da confiança do gestor e que vai auxiliá-lo no acesso aos sistemas e na criação de demais usuários da Secretaria ou do Conselho para os sistemas da rede SUAS. Após a indicação do adjunto, a validação do acesso dele só é feita quando ele aceita o termo de responsabilidade. Nós temos identificado que algumas pessoas não estão concluindo esse passo. Então, tem que aceitar o termo de responsabilidade para que sua senha esteja validada e liberada para todos os sistemas da rede SUAS. No caso, o município que não recebeu essa senha, qual que é a orientação? Ele faz uma solicitação direta ao MDS? O que a gente tem orientado é que, primeiro, verifique a pasta de spam ou de lixo eletrônico do e-mail deles. Tem muitos servidores que estão enviando direto os e-mails da rede SUAS para essas caixas. Então, se não localizar lá o e-mail que foi enviado pela rede SUAS, é para entrar no sistema CAD SUAS, verificar se o cadastro do órgão gestor e o do conselho estão atualizados, se o presidente do conselho e o secretário de assistência estão com mandatos vigentes, se não existe mais de uma pessoa cadastrada com o mesmo cargo ou com a mesma data de mandato, verificando isso, está tudo correto, então entre no cadastro de pessoa física desses gestores, porque o e-mail que a gente enviou é para onde está no item pessoa física. Então, o meu cadastro tem o meu CPF, o meu telefone e o meu e-mail pessoal. Então, é sempre importante verificar qual e-mail está registrado lá, que é para esse que a gente envia a senha, que é o e-mail pessoal do gestor. Bom, então, acho que está bem claro o passo a passo que se deve ter e as informações que devem ser feitas. O período para que os municípios aderem a essa nova senha, já tem um período fixo, determinado? Não, ele não tem um período determinado. Ele foi aberto em 22 de julho, quando a gente enviou os primeiros e-mails. Nós temos solicitado constantemente que os municípios atualizem o endereço de e-mail e passem o e-mail para a rede suas, informando sobre a atualização. É muito importante, se eles alteram o e-mail ou alterou o gestor, sempre comunica, além, primeiro atualiza o cadastro de suas e comunica a coordenação da rede sua sobre essa atualização, para que a gente envie para a pessoa correta e para o e-mail correto o login e a senha, porque é individual a senha. Cada um vai ter a sua. Socorro. Nato, acho que é muito importante frisar que não tem o período para ele acessar a rede suas, mas ele tem o período para o aceite. Então, o termo de aceite, ele sai do ar dia 29 de outubro. Se ele não fizer o aceite, a gente vai considerar que ele não quer a expansão. Ele não, ele não, ele tem a desistência da expansão. Então, ele tem que fazer isso o mais rápido possível, porque dia 20, até dia 29 de outubro é o prazo do gestor fazer o aceite. O conselho não, ele vai até novembro, dia 12 de novembro, mas para o gestor é agora até dia 29 de outubro. Muito obrigada a participação de vocês na teleconferência. Socorro de novo, mais uma vez, muito obrigada. Camila, muito obrigada. Bom, e vamos agora então a um pequeno intervalo e a gente volta em seguida com as perguntas dos telespectadores. Se você não participou, ainda dá tempo. Os telefones são 61-379-95863-5864-5867-5868. O e-mail é tele-arroba-mds.gov.br. Até já. Tchau.